Música O equilíbrio do corpo e da mente. Quando estamos em silêncio, somos capazes de acessar nossa verdadeira natureza. Estado de consciência pura, vivenciando assim o Yoga. A Yoga, ela é capaz de atuar em todos os âmbitos, desde o plano físico, do seu corpo material, todas as funções fisiológicas, atua nas suas glândulas, parte hormonal. Uma hora e meia de prática, com exercícios de respiração, posturas e, por fim, a meditação. Favorece a sua concentração, memória, além de trazer um bem-estar, um estado de paz interior, porque o Yoga, ele vai te conectar o seu corpo, o seu coração e a sua mente. A prática equilibra o metabolismo, ajuda a melhorar o sono, diminui a ansiedade e foca a atenção de quem quer viver de maneira mais plena. Parece que a gente relaxa, que conhece mais o corpo, tranquiliza mais a mente, mas espero assim, até mais, conseguir me concentrar melhor, me tranquilizar mesmo, no geral, corpo e mente e conhecer melhor, né, meu corpo, meus limites. A prática do Yoga é uma iniciativa do projeto Vida Ativa do Superior Tribunal de Justiça, para proporcionar mais qualidade de vida aos servidores do tribunal. Quem quiser aderir a essa prática saudável, basta ligar nos ramais 9636-9885-9891 ou enviar um e-mail para vidaativa.stj.jus.br Boa prática!